E aí, Reboot! É rave, porra! É rave! Papai? É rave do Reboot e ninguém vai ficar parado É rave do Reboot e ninguém vai ficar parado Os mano em brasa no passinho e as mina no rebolado Os mano no passinho e as mina no rebolado É rave do Reboot e ninguém vai ficar parado É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar, problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Bota na rava toma tabu Toma toma tabu Bota-gota cumpressu Bota com pressão É Poc Poc no teu grelho Esse é um barulho então não é de desentrela É Poc Poc no teu grelho É Poc no teu grelho Quer ir embora? Pode ir embora Porta aberta a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora? Pode ir embora Porta aberta a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora? Pode ir embora Porta aberta a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora? Pode ir embora Porta aberta a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade E aí, Reboot! É rave, porra! É rave! É o Fabián se fez fechado com a rave do Reboot Nesse pique, ó É rave do Reboot e ninguém vai ficar parado É rave do Reboot e ninguém vai ficar parado Os mano em brasa no passinho e as mina no rebolado Os mano no passinho e as mina no rebolado É rave do Reboot e ninguém vai ficar parado É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma, toma Toma, toma, toma na raba Na raba, toma, toma Toma, toma na raba Na raba, toma Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão